Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui um dos artistas da música do Acre, né? Ele que canta na noite, que está se sobressaindo aí no ramo da música sertaneja. Recentemente cantou com Jorge Matheus. Então o cara quando chega nesse patamar é porque ele já pode lançar a carreira solo. Como ele lançou, ele era uma dupla e agora está vindo carreira solo. É o Matheus Lira. Você vai lembrar dele, já esteve aqui antes. Então, Matheus, a carreira vai bem, né? Graças a Deus, né? Deus abençoando mais ainda. Devagarinho, a gente dando um passo de cada vez, a gente chega lá, se Deus quiser. E você agora em carreira solo. Isso, carreira solo agora, né? Matheus Lira aí para a galera. O nome já era conhecido como compositor. Tem algumas composições minhas aí no YouTube. Inclusive, um rapaz gravou lá no Rio Grande do Sul uma das minhas músicas, que é A Que Sofrência. E graças a Deus deu certo. E devagarinho, a gente vai conquistando aí, se Deus quiser, alguns estados do Brasil. Legal. E você cantou recentemente com Jorge Matheus, não foi? Isso, foi uma sensação que só acredito quando eu vejo as fotos. Inclusive, eu coloquei até a foto lá, eu e ele, no meu papel de parede do telefone, para ver se eu acredito, porque às vezes não cai a ficha. Como é que um artista independente como você, que está começando, consegue chegar a cantar com Jorge Matheus num show grande como aquele? Alguns dos amigos dizem, poxa, eu não passarei por essa humilhação de ir lá no aeroporto, não sei o quê. Eu sempre vou atrás, porque quando a gente quer crescer, não tem essa de humilhação. Você tem que correr atrás de seus sonhos. Deus lhe deu saúde, ele deu as pernas para você correr atrás, ele deu sonho para você sonhar. E sonhos existem para serem realizados, né? Então, eu imaginei, se eles vão estar lá, eu vou lá, falo com a produção. Graças a Deus, eu também já cantei com o Cristiano Araújo, então vai ser uma coisa para eu chegar e dizer, cantei com o Cristiano Araújo, tem que combinar o espaço. Mas eles não lhe conheciam, né? Você teve que convencê-los, apresentou alguma coisa, um vídeo? Pior que não, eu só cheguei e disse, ó, eu conheci o produtor, né? Só pelo Instagram disse, Eduardo, eu sou o Matheus Lira, né? Já cantei com o Cristiano Araújo, teria a possibilidade de eu cantar com o Jorge Matheus? Ele disse, fala com o Jorge, que o Jorge é que é o cara. Aí, quando eu cheguei para o Jorge, super humilde, cara, me tratou como se eu já fosse conhecido. Disse, ó, Eduardo, dê o número do seu telefone para ele, marque com ele que ele vai cantar comigo. Aí, quando ele falou isso, eu fiquei confiante, mas eu só ia acreditar quando eu estivesse em cima do palco. E como foi lá na hora? Foi, eu, na hora eu não acreditei muito, né? Eu não falei para muitas pessoas, porque a gente fica com aquele medo de falar, não acontecer. E as pessoas dizem, cadê? Tu não ia cantar com o Jorge Matheus? E eu disse, não, vou deixar para as pessoas terem a surpresa quando me veem em cima do palco. Aí, quando me viram em cima do palco... Olha, pelo que eu ouvi, de quem viu, você foi muito bem lá, não fez vergonha, não. Quer dizer, cantou a altura da dupla. Graças a Deus. Eu até recebi um comentário do produtor dele, disse que das pessoas que cantaram em cima do palco, eu cantei no mesmo nível e eu fiquei até feliz, porque ia ser comparado com os meus ídolos, né, que é o Jorge Matheus. E o Giovanni Oliveira, estava lá também? O Giovanni Oliveira é o produtor aí, um dos melhores guitarristas e violonistas aqui do nosso estado. Está acompanhando você. Isso. Gravo recentemente o DVD do Rangel Borges, né, que tem uma música minha, composição minha, no DVD. E ele sempre está com a gente aí, é o cara da noite do Sérgio Rui. Então vamos ouvir aí alguma coisa, o Matheus? Bora. Vai cantar o quê? Essa música é música de composição minha, né, porque eu gravei com a dupla com o Gabriel Gava e estou dando continuidade no projeto assim. Ela já avisou pra eu tomar rumo, já que juízo eu não tomei, terminou comigo e mais uma vez me deixou e voltou pro seu ex. Tô ouvindo que dessa mulher eu só levo porrada, não crio vergonha não. Solteiro tá mesmo a desgraça, mas é melhor solteiro que quem sofre é o fígado e não o coração. Ser solteiro tá acabando com o meu fígado, ser solteiro é só cachaça com limão. Ser solteiro eu tô bebendo de torneira, melhor mexer com o fígado do que com o coração. Ser solteiro tá acabando com o meu fígado, ser solteiro é só cachaça com limão. Ser solteiro eu tô bebendo de torneira, melhor mexer com o fígado do que com o coração. Essa música é que o Rejão Pós gravou no DVD, hein? É, ele veio aqui antes de gravar ação. Ele tratou essa música também. É o Matheus Lira aqui com o seu Giovanni Oliveira, músico, violonista. Ô, Matheus, você está sendo muito requisitado aqui na noite de Rio Branco, várias casas disputando a sua presença com cachê a peso de ouro, é verdade? Graças a Deus, a gente tem mantido um trabalho bom e as pessoas viram, né, que o nosso trabalho de dupla tinha qualidade, né, não só eu também como meu parceiro de dupla, sempre foi empenhado. A gente teve que seguir caminhos distintos, mas graças a Deus eu continuei com esse empenho e a qualidade, não só como cantor, porque eu também sou músico. Então tem essa cobrança para os meninos da banda, o melhor repertório, as melhores músicas e isso daí que incentiva e a galera vê, né, as galeras das casas e ficam procurando a gente e graças a Deus a gente sempre faz isso. E como é que está a sua agenda aí? Onde é que você está se apresentando? É, hoje, hoje, inclusive eu estarei no Absoluto e sexta-feira sempre estou na BR55, nas sextas e nos sábados, no sábado na Vaca Louca e sempre nos domingos no Inbox Pub. E nessa sua carreira você pensa em, tipo, gravar um DVD, como fez o Rangel agora há pouco? Como dupla a gente chegou a gravar um DVD na Vaca, só que aí, como hoje eu canto carreira solo, eu tenho que seguir a minha vida daqui para frente, né. E eu tenho um plano de sair do estado, tentar ganhar espaço em outros estados, como eu escrevo, sou compositor, e tentar para lá e quem sabe crescer devagarinho, porque hoje eu estou começando praticamente do zero, né. É, né, na verdade, carreira solo, quer dizer, você tem que refazer todo o trabalho, todo o público, etc. Mas é isso, Matheus Lira, cantor, compositor aqui com a gente. Vamos ouvir mais uma? Bora. Bora, Henrique Gileano. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto pra essa sua vida. Boca de ressaca, vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem, se reclamar você vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também, vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem, se reclamar você vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também, vai namorar comigo sim. Dois shows com um único ingresso, hein. Ingressos individuais apenas R$ 80,00 no Inbox Pub e na Casa da Sogra. São seis horas de open bar com a qualidade Inbox Eventos. Dia 28 de abril no Território Parque Show, Pericles e Sorriso Maroto. A TV Gazeta é a emissora oficial do Samba Rio Branco e por isso você pode aí curtir nossa página lá no Facebook, participar da nossa promoção, sorteio de ingressos aqui no Gazeta Entrevista. Fica ligado aí na nossa página que a Aline vai postar lá como é que faz pra sortear o ingresso. Então, você já sabe, 28 de abril tem esse mega evento e a gente até lá vai estar divulgando e vai estar distribuindo os ingressos sorteados. Matheus, obrigado pela vinda, tá? Parabéns, sucesso aí na sua carreira. Obrigado de coração. Valeu, Giovanni. A gente vai terminando o Gazeta Entrevista agradecendo a sua audiência, muito obrigado. Voltamos amanhã nesse mesmo horário. Uma boa noite, um forte abraço. Dá o teu contato aí, Matheus. Quem quiser contatar, Matheus Lira. Com a Vivo, 99959-3419, tem um 9 agora. E o Claro é 99235-0808. Mandar um abraço pra toda essa galera aí que me ajuda, me patrocina. no empresário Doca Madureira, nosso jogador acriano pra essa galera. Matheus Lira, encerrando o Gazeta Entrevista. Até amanhã. Eu tô cansado de ligar, você não atender. Tô cansado de esperar por você. Melhor ficar sozinho, sempre com saudade, depender de amor bandido. E no WhatsApp, sempre online, você tá. Só visualiza e me deixa esperar. Vou colocar um ponto final, melhor sofrer agora e mudar o meu astral. E como aprendi a te amar, vou te esquecer, aprendi a te ligar. Um D e o D, 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 era doido, destruído e derrubado Agora doido, danadinho e desapegado Como aprendi a te amar, vou te esquecer, aprendi a te ligar Um D e o D, 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 era doido, destruído e derrubado Agora doido, danadinho e desapegado Obrigado.